A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje uma comissão da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 447 da Air France, que caiu no mar em 31 de maio de 2009, matando 228 pessoas. A presidenta Dilma assegurou que o governo brasileiro dará todo o apoio aos parentes das vítimas. Além disso, a Advocacia-Geral da União vai poder auxiliar o encaminhamento legal dos processos. De acordo com o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, as autoridades francesas devem concluir o relatório sobre o acidente no primeiro trimestre do ano que vem.